Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Não foi tarefa fácil fazer com que cada um desses alimentos chegassem a esta feira. Costumam dizer por aqui que a produção desses produtos, a maioria orgânica, tem o sabor da terra, conquistada pela luta camponesa. É importante a sociedade saber que só é possível ter uma feira dessa dimensão, com essa diversidade de produtos, com a representação de 23 estados e mais do Distrito Federal, mais de 1.200 produtos, só é possível no nosso país, que não tem uma política efetiva de reforma agrária, ela só é possível porque tem um movimento social que se organiza há 34 anos e faz ocupação de terra. As pessoas precisam saber que, olha, hoje eu estou aqui na feira, sou assentada da reforma agrária, estou comercializando, mas eu ocupei terra em algum momento para garantir, uma vez que o Estado não cumpriu o seu papel, a sua obrigação de realizar aquilo que está estabelecido na Constituição, que a terra que não cumpre função social tem que ser destinada para fins de reforma agrária. Há três anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais reúne integrantes de todo o Brasil para comercializar alimento saudável produzido em assentamentos e acampamentos da reforma agrária. Nessa feira, ela tenta trazer um conjunto de novidades, em especial do ponto de vista da música, dos teatros, da cultura. Ela vai ter recheado de atividades culturais durante esses quatro dias, mas o importante dessa feira é a produção dos alimentos saudáveis. A ONU está sem aulas e praticamente vazia desde ontem, com o início da greve dos estudantes que desocuparam a reitoria. Eles contam com o apoio de trabalhadores terceirizados e professores e vão manter a mobilização até que o governo aceite dialogar sobre a falta de verbas e o fim das demissões. Na soma dos dois últimos anos, já são quase 200 milhões de reais de contingenciamento. Em função da emenda do teto de gastos, o tema foi debatido nesta quinta-feira. Depois de um processo de anos de expansão da universidade pública, a gente, nos últimos dois anos, começa a diminuir as vagas das universidades públicas e diminuir o acesso e a possibilidade desses estudantes que entraram, esses estudantes diferentes, negros, pobres, de todos os lugares, que entraram, a gente diminui a possibilidade de eles ficarem, porque a gente corta as verbas, a gente corta as verbas da ciência, corta as verbas da universidade, o que influencia também na diminuição do nosso potencial de desenvolvimento científico. Então, a gente vê hoje que esse governo tem um olhar, que é um olhar de perder o futuro do Brasil, um olhar que, na verdade, está de costas para o futuro, de costas para o povo. O tema escolhido pelos organizadores da Conferência Livre Gaúcha foi o impacto da Emenda Constitucional 95, conhecida como o teto dos gastos, na educação e na pesquisa brasileira. Em todo o Brasil estão acontecendo as conferências livres, e o temário que cada local escolhe. Nós escolhemos esse por entendermos que a Emenda Constitucional é determinante para que aconteça, para que o Plano Nacional de Educação seja executado. A meta 20 desse plano é aquela que pensa nos recursos para a educação. Entre elas está lá a destinação de 10% do PIB, nesses 10 anos, para a educação. Com a Emenda Constitucional, essa possibilidade desaparece. Mais do que isso, até aquele dispositivo constitucional que garantiu o repasse de recursos para a educação, foram comprometidos. A emenda congela por 20 anos as verbas com despesas primárias, como políticas públicas para direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Para os representantes da educação, nas próximas duas décadas, os investimentos na educação serão drasticamente reduzidos, e as instituições de ensino terão dificuldades em manter suas estruturas. Agora, em vez de continuar crescendo, nós vamos reduzir. E aqueles alunos que já estão assistindo a aula, e aqueles professores que já estão trabalhando, e aqueles laboratórios que estão funcionando, como é que isso se sustenta? Não se sustenta. O que vai haver, já está havendo, é uma queda imensa de investimentos nas universidades. Portanto, o que vai acontecer é uma desaceleração da produção de conhecimento no país, uma desaceleração da formação de profissionais com qualidade, e isso tem um impacto imenso, não só na educação superior, tem um impacto na soberania nacional. Essas e outras notícias você confere no nosso site,